Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Então vamos que vamos que o chão não pode parar, estou pronto aqui, e o Liberator pronto para jogar, vamos ver a cara do pato, não deu tempo de ver a cara do pato do Michael. Que cara do pato velho, olha meu carrão aí, brazuca na área, boladão, você pegou a sabãozinha? Ó o sabãozinho, sabãozinho, ó, tu tá com o Deliberator, os caras são filha da mãe, eles não vão com a porra do carro, né, o carro é mais foda, mais pica, eles não vão, vai lá moleque, subiu aqui, não, 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 calma, 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 calma filha, calma filha, sobe aí, sobe aí, isso, 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 rampou, linda, empresa lindona, não é filho, não vacila não, tu tá agarrada aí, tá agarrada aí, datão? Datão nada, já passei, não, não, filha da putta, aí bora, boa, vamos dar as piruetas mortais aqui, bixi maria, mano, o carrinho vai caia a 737 km por hora, Jesus não explode não, só não explode, por favor, boa, nossa Start1rm e selling his Sheikh Down Trad un WhatsApp para alright, linda, você derrubando filha, mano, tem انirsta Estamos aqui no down, 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 down Em primeiro Meu Deus do céu, velho Meu Deus O bagulho aqui é louco, Maicon Ah, onde eu explodi, mano? Bati uma roda ali Vai, 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 vela da puta Nossa, já tô em seguida Vira, carro Vira, pelo amor de Deus Ah, lá, vou ter que restaurar, velho Puta que pariu O cara tá indo de ré ali, mano Ó, o tio seco tá em primeiro aí, ó Maldita de ré Meu Deus do céu, velho Que difícil que é pra entrar numa simples curvinha que tem aqui, maluco É, mas esse carro é ruim, ainda falei pra você, você pegou o sabãozinho aí Olha isso Essa brazuca é zoada, tiozão Vai que tá aí o maluco ali, o maluco já tá descendo a ladeira virada no girai ali, mano Olha lá, o carro não vai Ah, vai, vai, vai Bate aí Pega Pega ou não pega Pega ou não pega Vai Isso Isso Caralho, velho Ultimão, ultimão bolado aqui, ó Ultimão virando moro Ah, não, tiozão Vai, caralho Solta, solta esse carro aí Sem explodir Sem explodir Isso Cai direitinho Cai direitinho Aí Olha, tem um carro travado aqui, velho Vai, ainda bem que não tá ponto a ponto Nossa, 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 se tivesse faltado a ponto, não dava não O cara já tinha, o cara ia ficar travando vocês aí Vai, filho, vai Não, o cara não vai e fica travado, né? Pô, esse carro aqui, ele não para em pé não Ele não para reto não Não, não para não Sabãozinho do caramba esse carro aí, mano Porra Vai, vai, vai Acelera aí Acelera aí, tiozão Ah, vou chegar em segundo O cara já tá ali, já fazendo Acho que a curva da vitória de Miguelagem Vai Não, 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 não Bora, Liberator Bora, Liberator Bora, Deliberator Deliber Deliber Olha lá Vamos lá, mais um pouquinho ainda Cadê? Nossa, velho Opa, descer isso aqui é muito ruim Opa Vou passar o cara Passei Aí, aí Aí foi Assumei a primeira posição Vamos lá, tio Dato Que agora é nóis É nóis, queróis Mas o cara não mole desse É nóis Vamos lá O cara deu mole, eu passei E agora? E agora? Quem vai dar mole sou eu Batendo nessa pedra Caralho, caralho Vai Vai, filha da puta Não trava, não O cara chegou em mim O cara chegou em mim Olha isso, velho E agora? O negócio é de descer E agora? E agora? Entra aí Vai, garoto E agora, tiozão Agora a melhor coisa é restaurar aqui Vai, restaura, restaura Vai Vai Isso Mira o olho é só Restaura que a gente tá Nossa, tem um cara ali na bota ali Mentira que essa árvore tava aqui, velho E o bagulho não deixou eu passar Caralho Que bagulho do tinhoso Mano, eu ainda vou perder Eu cheguei em terceiro Se eu vacilar aqui, mano Vai, vai, vai Ah, mano Perdi a moderada por causa da árvore Caralho Eita porra, Giovana Nossa Boa, tiozão Chegamos em segundo E o Michael vai tomar aquele velho NC Não É possível Vai tomar NC Esse cara é muito ruim, maluco Esse carrão aqui, velho Serou Caralho na sua câmera, vai Aparece logo Olha lá a câmera do pato Vai tomar NC, Mike Tá longe Tá longe Ih, o Michael parou ali pra tomar um suquinho Debaixo do biome Vamos lá Ih, o cara O desgraçado não sobe, velho Ih Empinando mais do que um siri na lata, moleque Ih, tomou NC, Michael Chupa, Nene Cacana é doce Então é isso, galera Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorito, vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos Nos nossos canais Então, valeu, Michael Valeu, Datão Um abraço aí É nóis, galera Tamo junto Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E O Michael tomou a NC de novo Fui Bacilão, né Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau